Para mostrar, a vinícola é aqui em baixo, mas essa é uma área de xirrá que ele está fazendo a produção de inverno. Você vai fazer lá desse tipo? Isso, a irrigação que vai ser feita lá vai ser nesse sistema, é a mesma empresa. Esse sistema aqui é o sistema meio padrão para uva. Tem bastante coisa por aí, muita gente usando o gotejo, tem uns colocando aqui em cima e aí desce a bailarina de altura, que é esse que a gente passou no Dom Pato. Nossa, mas tem coisa ali. Mas aqui foi feita uma safra e foi podada em baixo? Será? Eu não acompanho a área direto, mas pelo que eu sei, ele derrubou a safra de verão para fazer a poda de inverno. Lá no sul de Minas estão fazendo muito isso. Vai dar uma quantidade de... O que que acumula? O que que acumula açúcar? O que que acumula açúcar? O nosso preponderante de... Aqui é a água. Não, e o que acumula açúcar numa fruta, numa planta, é o balanço fotossintético. Quando a noite é fria, você tem a taxa de respiração muito pequena. Aí ela não gasta energia na respiração à noite. Então o que você... Mesmo que você produza menos durante o dia, mas tu gastou muito pouco a noite. Mas no balanço acaba sendo melhor. No balanço sobra mais. E imagine se está colhendo aqui em dezembro, janeiro, fevereiro com 200, 300 milímetros de água. E colher agora em maio. Seco. Seco. Maio, junho. Concentração de sólidos. É isso que eles falam. O pessoal de Minas está fazendo muito isso. Então eles querem pular de um brick de 20, 21 para 23, 24. Só que é isso que eles falam. Realmente, uma vez... Você vê, uma vez o cara lá do... Léo Rufato, lá da UDESC, professor. Mas ele também, tipo assim, estava com ele andando num pareiral assim daí. Ele perguntou para o produtor. Mas por que você está produzindo tanta uva assim? Não, para vender e coisas. Ele falou, mas não é vantagem você produzir menos por área com mais qualidade e fazer o vinho, né? Que você vai ganhar mais dinheiro, né? É. Se você for para o lado de Curitiba, você vai me visitar aí. Se for para o interior, vai me visitar aí. Para o norte, vai lá que a gente está por lá. Beleza. Agora começa a ter vegetação na entrelinha. E essa é outra coisa aqui, ó. Eu já estou recomendando direto também como prático. Se você trabalhar com o caramanchão independente do teu solo. Você sempre tem uma área de escape, uma área segura que... Bom, vamos descer lá na vinha. Olha, é isso aqui que eu falei do trator, né? Sim, sim, sim. É isso aqui que é o normal, né? E daí consegue... Muito legal. É, eles passam o trator aí para a pulverização, para fazer os manejos. Eu vi nas áreas de cítricos também que antigamente... E aqui eles fizeram a lavagem do plástico. Então repara que onde o plástico está dobrado ali, eles não conseguiram lavar direito. Isso aqui é o mais grosso do teu, né? Sim. E tiveram que fazer isso porque aqui até semanas atrás era terra. Ah, asfaltou agora. Asfaltou agora. Mas eu sei que esse prédio aqui é um prédio bem antigo. É um dos primeiros prédios aqui da região que tinha vinícola. Parece que data aí de coisa de 100 anos a estrutura do prédio aqui. Era da família, do pessoal aí da 15 de novembro. E eu sei que depois foi separado e tal. Era uma outra parte da família que esse prédio ficou muitos anos sem utilidade, né? Eles usavam como depósito, guardava coisas. Já foi uma lavanderia aqui. E aí agora com o surgimento da nova marca aí que o Alex está criando para essa linha de vinhos finos especiais aqui. Aí veio a utilização desse prédio aqui que tem aí toda essa história a nível de edificação. Mas agora na parte de vinho é um início ainda. Está bem no comecinho. A gente daqui acho que ainda não tem nenhum vinho lançado ainda feito nessa parte aqui. É uma parte que tem um ano e meio mais ou menos de funcionamento. Aqui nessa primeira entrada aqui é a nossa sala de barricas. Então aqui os vinhos eles ficam maturando. A gente tem aqui somente vinhos finos. Então a gente tem alguns vinhos brancos da uva chardonnay que passa por barrica. A gente tem aqui taná. A gente tem cabernet. E a gente tem o nosso principal assim que seria o cirrá que é o vinho de inverno, né? Que a gente faz aqui. Então fica aqui nessas barricas. Aqui vai variar. Tem vinhos que passa seis meses maturando. Tem vinho que passa um ano. Tem vinho que chega a 14, 15 meses. Então a gente vai degustando e meio que avaliando aí o vinho para determinar o ponto de retirar eles daqui. Aquela parte ali em cima, esses equipamentos aqui que são os pupitres, né? Onde fica aí as garrafas de espumante que a gente faz o processo de remoagem. Que é tirar a borra da garrafa. Não sei se vocês conhecem o processo do espumante, o método tradicional. É um congelante. Isso, isso. É o método champenoise que é um método que a gente faz uma segunda fermentação dentro da garrafa para gerar o gás do espumante. Que aí é o gás natural, né? Que obrigatoriamente tem que ser. Então quando ocorre esse processo, a gente tem uma levedura lá dentro da garrafa que vai formar uma borra na garrafa. E aí para a gente conseguir tirar essa borra, deixar o vinho bem limpinho, a gente precisa fazer esse processo da remoagem. Que é onde as garrafas vão vir aqui num primeiro momento. Elas ficam nessa posição mais horizontal assim, né? E aí a gente vai girando, girando. Todos os dias um oitavo de volta. Quando a gente completa mais ou menos umas duas, três voltas, a gente muda a garrafa para aquela outra inclinação ali. Que ela fica mais um pouco na... Não total na vertical, mas fica aí meio na diagonal. E a borra vai descer ali para o gargalo da garrafa. Para depois a gente poder fazer o processo do degorge. Que é congelar o bico e retirar essa borra. Que aí é lá embaixo com os outros equipamentos que a gente tem lá. Essa daí já é da saco de colheira? O do IAC Ribas? O do IAC Ribas daqui ainda está no tanque de inox. Ainda não foi engarrafado. Ele vai ser envasado ainda, né? Cedo. Cedo, exato. Mas deve ser envasado ainda agora, provavelmente no período de inverno ainda. Acredito que até setembro deve estar envasado. E aí antes de vir para cá ele ainda tem que fazer o processo de fermentação. Que leva às vezes até três meses, né? Então antes de vir para cá eles ficam em outro local. A gente pode olhar ali também. E para fazer a fermentação. E depois só vem aqui para finalizar o processo. Vamos descer lá para baixo? É bem trabalhoso. O espumante é bem... É meio que é quase artesanal assim, né? Para falar a verdade assim. Aqui também tem mais um pouco de... De algumas barricas aí, né? Vocês vão ver que tem vários nomes. Então a gente vinifica para outras vinícolas também, tá? A gente não faz o vinho aqui só para nós. A gente trabalha com outros parceiros aqui do roteiro do vinho. Aqui tem esses tanques. Não sei se vocês conhecem. Isso aqui é uma pileta, né? É um tanque de... Um tanque de alvenaria. Esses tanques são bem antigos. Tem coisa de 50, 60 anos aí, né? E ele... É um tanque de tijolo basicamente. A parede bem grossa assim. E lá por dentro ele é tudo revestido de parafina. O vinho não tem contato com o cimento lá. E aí tem essa porta aqui que fecha e tal. A gente aqui nessa parte de vinho fino a gente acaba não utilizando. Esse tanque era utilizado para fermentação? Antigamente se utilizava para fermentação. Hoje o Alex usa guardando vinho de mesa que ele produz lá em cima. E às vezes não tem espaço lá. Então ele ainda utiliza esses tanques aqui para armazenar apenas, né? Então no momento da... É... O vinho pronto já, né? Então faz a fermentação lá. Faz todo o processo lá. Aí quando ele tem esse vinho em teoria pronto. Que vai separar o bagaço. Separar a parte líquida. Aí eles vêm para cá. Eles vão ficar aqui cerca de uns 3, 4 meses aqui. Para depois voltar lá para cima e vazar, né? Então... A construção aqui do prédio é aquele princípio de usar a gravidade para o processo. Exatamente. Antigamente você não tinha tanto equipamento como hoje. Bombas, né? Então você recebia uva sempre na parte mais alta. Então os tanques de fermentação. Terminou a fermentação. Aí você tem os tanques mais abaixo. Que é para mandar a parte líquida para lá. Mas hoje a gente não precisa mais disso. Né? Hoje a gente tem equipamentos para isso aí. As tampas lá em cima, né? E as portas aqui por baixo. É... Você vê que uma baita de uma madeira e tal. Isso tem muita história. A gente para o vinho fino ainda não utiliza por conta dessa questão de ele ser impermeabilizado com a parafina lá por dentro. Para o vinho fino, talvez não seja tão interessante. Mas a gente pretende aí reformar um desses pequenininhos aí. Tem um cimento especial. Vem lá da França e tal. E aí você faz um trabalho com esse cimento e aí o vinho pode entrar em contato. Então provavelmente mais para frente algumas vão ser reformadas para a gente poder estar utilizando dessa forma. Vocês fazem vinho fino e fazem vinho... Aqui nessa parte somente vinho fino. Somente vinho fino. A produção daqui é uva ou... A uva uma parte daqui e uma parte comprada ainda, né? Mas o Alex tá ampliando aí os vinhedos, tá aumentando aí. Eu acredito que dentro de alguns anos possivelmente a gente vai trabalhar com quase 100% uva daqui mesmo, né? Mas hoje ainda uma boa parte vem de fora. E aí a gente consegue trazer uva de diversos lugares aí, né? Bom, essa parte aqui tem os tanques de inox. Esses são tanques pequenos. A gente usa mais para armazenar também. E aí lá do outro lado que a gente vai ter os tanques grandes que são a parte da fermentação. Aqui ó, seria onde a gente guarda os espumantes. Então aqui o espumante foi envasado, né? E aí eles ficam aí com a garrafa deitadinha aí. Ele vai... Tá pronto. Ainda vai depois fazer aquela... Aqui é o início, né? Aqui foi envasado e guardou aqui. Aí é no mínimo três meses que seria o período da fermentação. Mas a gente tem alguns produtos aí que vão ficar, por exemplo, três anos, quatro anos aí. Passando por um processo de autólise para ter um espumante de maior qualidade. Eu não conhecia todo esse processo para produzir um espumante, né? E a hora que eu acompanhei aqui sendo feito a primeira safra da IAC Rivas o espumante, eu falei, poxa, o produto precisa valer muito mais para justificar todo esse tempo, o espaço que ocupa, a mão de obra de se ficar virando a garrafa, que foi o que é a maioria dos alunos aí, né? Para mim foi uma grande descoberta. Você calcula o vinho no tanque mais ou menos uns seis meses. Só de processo do vinho no tanque. Depois, no caso dos espumantes, né? Depois esse vinho vem para a garrafa. E aí ele vai ficar aí no mínimo três meses. Podendo ser, na maioria dos casos, seis meses, um ano, como alguns aí que vai chegar ao ponto de ficar 36 meses aí. Aí depois disso, ele ainda vai para aquela parte lá em cima que é dos pupitres lá. Ali ele vai ficar cerca de mais um mês, dois meses, dependendo ali. Onde a gente tem que girar um oitavo de volta na garrafa todos os dias, para aquela borra ir passando, ir raspando e levando mais para o bico, né? Então você vê seis lá, mais uns seis aqui, mais uns dois lá. Isso daí já foi mais de um ano, né? E aí depois ainda tem toda a finalização do processo, que é a parte do degorge, que é super trabalhosa. É a garrafa uma por uma. A gente não tem um equipamento que faça isso em linha. Então você tem que ir uma por uma fazer. Abre garrafa, completa com o vinho, põe enrolha, gaiolinha e tal. É bem trabalhoso. No caso, essa é a máquina que faz esse processo. Aqui a gente congela os bicos da garrafa, tá? Então aqui a gente tem uma solução de álcool e água. A gente consegue fazer com que ela chegue a menos 25 graus sem congelar. Ela ainda está na fase líquida, mesmo a essa temperatura. Então quando a gente coloca as garrafas aqui, que já vieram da câmara fria resfriadas, as garrafas não podem estar quentes, ela tem que estar o mais fria possível. A gente coloca, e outra, elas lá dentro da câmara fria já estão todas de boca para baixo, né? Porque a borra está lá no fundo. E aí a gente coloca aqui, coisa de dois, três minutos é o suficiente, congela o bico. Aí a gente vem nessa outra máquina, que tira a tampa... Essa máquina não, nessa parte aqui, que tira a tampinha. Vai expelir aquela borra congelada. Aqui a gente vem para uma segunda parte, onde a gente vai colocar um licor, que a gente fala que é um licor de expedição. Que é onde tem uma pequena quantidade de açúcar para dar a dosagem final do vinho, né? Às vezes não necessariamente fica doce. Até no seco você coloca um pouquinho de açúcar para dar uma arredondada nele. Depois você completa com o próprio vinho para chegar no nível. Aí vem para essa outra parte, que é a rolhadeira, né? Coloca a rolha e depois finaliza aqui, que é onde vem aquela gaiolinha. Que a gente, toda vez que precisa abrir o espumante, a gente tem que dar as voltinhas lá na gaiolinha e soltar. Feito isso, aí você tem que esperar mais uns dois, três dias, porque o vinho vai estar gelado. Então não dá para fazer nada que a garrafa fica ali condensando, suando, né? Então a gente tem que esperar pelo menos mais uns dois, três dias para ela pegar a temperatura ambiente. Para depois finalizar o processo, que seria colocar rótulo, cápsula, encaixotar e... Garrafa por garrafa. Garrafa por garrafa. Garrafa por garrafa. O que acontece é que a gente não faz um grande volume de uma vez só, né? Então geralmente a gente tem um limite aqui assim, que por dia, se a gente pegar firme aí por dia, três pessoas trabalhando e tal, a gente consegue fazer algo em torno de umas 500, entre 400 e 500 garrafas. Então a gente faz em micro lotes assim, porque é um serviço trabalhoso, né? Você não pode abrir a garrafa e deixar ela parada aqui, que ela vai perdendo o gás. Tem que ser tudo muito bem coordenadinho, né? É bem trabalhoso. Bom, aqui tem alguns tanques de inox, todos hoje praticamente estão preenchidos com vinho. Tá até aí conectado a bomba, eu tava mexendo aí no vinho, preparando. Esse é um vinho que nós vamos envasar amanhã. E aí tem os tanques maiores assim, geralmente a gente faz a fermentação nesses tanques grandes, né? Até nesses outros aí. E depois, conforme vai tirando o bagaço da uva, vai diminuindo os volumes, a gente precisa passar para esses tanques menores aqui. Pode, só toma cuidado que ela dá uma mexidinha. Tô segurando. Ah, tá. É, mas é isso aí. É, os caras compram, né? É isso que tu falou, né? E vai, do ponto de vista técnico, consegue produzir todas as suas luvas aqui? No profissional, seguramente sim, tá? Agora, no orgânico, a gente tem que conhecer como cada uma delas se comporta, se comporta, né? A mesma assim vai ter que estar coberta. A mesma do convencional? Também os estudadores assim? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Vai ver o que a gente consegue com aquele experimento da homeopatia. porque a gente foi lá em Santa Catarina, né? E a uva fina lá, né? O cara já tava cobrindo tudo, né? A uva coberta, ela tem inúmeras vantagens assim, do ponto de vista de manejo, né? Há quem diga que a uva perde a característica do terroir, do local, porque você altera o clima ali de baixo e tal. Até existe uma certa... Certo preconceito, podemos dizer, nesse sentido, né? Pessoal do vinho. É, mas o que acontece é que depois que você põe a cobertura plástica, a diferença assim... Mesmo no convencional, né, Tivelli? O número de pulverizações cai drasticamente. Uma coisa que ocorre que se pensava ao contrário, né? É coberto, plástico, chove, não molha. Você acha que tem uma necessidade maior de irrigação. Mas na verdade hoje isso já não existe mais. A gente sabe que a planta de baixo da cobertura, a taxa de evapotranspiração dela é quase 30% menor. Então ela consome muito menos água. Então na verdade a cobertura acaba até ajudando nesse sentido aí. Você tem às vezes ali aquela superfície meio seca, mas em profundidade você costuma ter água. Então tem muita vantagem, sim. O que a gente tem visto aqui, que é uma cobertura fixa, né? Que a gente não consegue pôr e tirar. A cada dois anos tem que ser feita uma boa limpeza daquele plástico. Porque acumula poeira, você tem a mata em volta, então o pólen das árvores acaba caindo ali, vira uma cola. E aí você vai começar a ter uma diminuição da intensidade de luz ali muito grande, né? E esse sereno que a gente tem aqui, né? Que tá todo dia molhado, né? Tá sendo melado e grudando, né? E agora a estrada ali é de asfalto, né? Mas era terra ali, então você imagina, os carros passavam, aquele poeirão levantava, né? Fertilidade de gênero, vocês estão votando alguma diferença? Porque tem bastante trabalho na literatura, falando que ela fica... Não, não tem essa avaliação pra passar pra vocês do que... Porque lá no sul tem dados assim que eles mostram que cai a fertilidade de gênero, né? Até eles recomendam justamente você... Tirar. Depois da colheita... Retirar. Retirar pra justamente ficar esses meses até a saída do inverno ali pra voltar. É, mas lá o clima é bem diferente também, né? É assim, talvez. Você tem uma condição de um frio mais intenso, talvez... E luz lá é muito complexo, né? Você pega a região de videira mesmo lá, fica nublado todo dia, até meio-dia, uma hora, começa a ter sol, uma hora da tarde. Isso faz muita diferença. Aqui é diferente. O que seria, presidente, o carro-chefe de vinho? O que seria uma sequência de saída de vocês aqui? Do que? De vinho? É. Bom, como eu falei pra você, aqui essa parte aqui ainda é muito nova. A gente, pra você ter uma ideia, tem um vinho só que saiu daqui até hoje, nesse período, né? Que é o espumante já. A gente já tem esse espumante lançado, hoje ele é vendido lá na parte da 15 de novembro na loja lá em cima. Então ainda a gente não tem isso a nível de... Como definir isso a nível de procura de cliente. Se a gente for pensar, 15 de novembro, o que é o carro-chefe? É claro que é o vinho de mesa, é o Bordeaux, é o Niagra. São os vinhos que, sem dúvida nenhuma, é o carro-chefe. Exato. E vende muito bem, né? São Roque tem um movimento gigantesco. Você imagina aí, todo fim de semana, é o que mantém todo o resto. Mas isso aqui coloca a vinícola num outro patamar, né? Então você tem um produto diferente. A gente ainda não sabe qual vai ser o carro-chefe, mas pensando na estrutura de vinícola, no que a gente tem aqui de equipamento pra fazer, o carro-chefe é o espumante, sem sombra de dúvida, é o espumante. E depois o vinho de inverno, que no caso a gente trabalha hoje só com o cirrá, por enquanto. Esse, a branca lá, a Ribas, né? A IAC Ribas, o vinho que o espumante foi feito só com ela ou foi feito corte com outra ou outra? Não, só com ela. O que nós fizemos, né? Ele é feito um vinho tranquilo e depois desse vinho tranquilo ele vai pra engarvar do rio. Faz todo esse processo pra fazer espumante. Mas sem mistura de uvas, né? Sem mistura de uvas. Que legal, porque esse daqui é um produto praticamente exclusivo de vocês aí, né? Tipo assim... É, e é o agroecológico, né? É, talvez o trabalho a ser feito aqui é justamente a identificação geográfica, né? Exatamente. 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 Que esse material pra Salmoque, ele tem uma ligação muito forte porque ele foi desenvolvido aqui, ele foi cruzado aqui há 70 anos atrás. É fácil de conseguir. E agora surgiu a oportunidade e é um material que, pra quem conhece, tem agradado bastante ao paladar, à coloração, à produção. Tem uma alta produtividade, né? Aqui a gente, primeiro ano a gente colheu, teve alguma perda, porque choveu muito esse ano, começo do ano. Então assim, a gente teve em média, em média uns 4,5 kg por planta, tá? Isso aí comparado, por exemplo, com a uva de dupla poda lá, que a gente colhe 2 kg por planta, 2,5 kg no máximo. A Ribas eu acho que tá 2,5 kg, vocês olharam aqui? Não, não, não. Eu acho que aqui, se eu não me engano, é tudo 1 por 2,5 kg. Se eu não me engano, é isso. Passa o trator, ele tem aquele tratorzinho mais estreitinho que consegue passar. Se vocês estiverem satisfeitos aqui, a gente poderia dar uma olhadinha lá, que vocês querem sair em campo aberto. Ah, então vamos dar uma olhada. E lógico, ela tá agora, né? Total dormência e tal, mas... Acabaram de vir da unidade. Estão cientes da situação. Se vocês olham, por exemplo, a Sirrala, é a Ribas. E aqui tava 7,66 também. Aqui é 7,66, né? 7,66. Ou é pausa, hein? Eu acho que aqui é pausa, hein? Que o Alex falou. Não... É, eu realmente não sei. E esse figura aí tá parecendo 7,66, né? Esse figura tá absurdo, né? É. Ó, bondinho, né? É, e é videira de... Três anos, agora? Surdo. É bondinho, né? Dos galhos. Ok, velho, aqui é campo aberto. O que que eles perceberam de diferente lá? E aqui, ó, ele faz espaldeira com um fio só. Aqui, ó. Aqui, em função de ser campo aberto e convencional, né, você tem um número de pulverização. Ah, eu pensei que ele tava no ecológico também. Não, não, não. Mas eles tão fazendo convencional aqui, né? Aqui é convencional. Com duas pulverizações por semana, com um japonês aí que economiza a mão. A gente tá tentando diminuir aí, sabe, mas... Ele tá com três metros aqui, você me falou. Três metros. Será? É dois e meio. É dois e meio. É o trator capítulo. É. E aqui é... Você já viu o tratorzinho azul dele? É um estreitinho, assim, bonzinho pra andar dentro do vinhedo. Ele não tem cabine nem nada. Então, mesmo onde tem a cobertura, ele passa por baixo de boa. Você sabe que esse também tá proibido, né? Mas a gente faz tudo, não pode pulverizar mais... Com esse aberto, né? Ó aqui, até caixinha de uva totalmente fora de época. Essa fala que o vigor dela tá boa. É. É uma uva que eu acho que se a gente tivesse feito dupla poda nela, ela tinha estourado. Mesmo tendo colhido no verão, dava pra colher de novo em inverno. Esse aqui é um material desse pra testar lá no Paraná. Esse aqui que eu acho que vai... Um material diferente. Com a gente vai e não vai. E aqui é tudo enxertinha de campo. Esse vinhedo aqui não é muda comprada, pronta, não. É tudo enxertinha de campo. É. O material veio da unidade. Ah, a copa é a de vocês? Tá. O Alex, ele comprou o material, né? Cedeu lá pra gente 200 estaquinhas e plantou o restante numa outra área dele aqui. É, ele não conseguiu cuidar, não sei o quê. Ele acabou perdendo o material e ficou lá da unidade. Ah, ele recuperou de lá. Ele recuperou de lá e trouxe pra cá e formou isso aqui. É, essa daqui é bem, bem bonita de ver, assim. Eu penso que... É, só se você não vingou e dos galhos, você vê que deve ser uma uva. Que é uma uva que se tivesse cobertura isso aqui, cara... Você falou de quatro quilos por... Nesse ano deu em média quatro quilos e meio por planta. Impressionante. E considerando uma perda, tá, gente? Porque teve uma perda razoável por conta de chuva mesmo, assim. Teve muito apodrecimento, muita coisa... Na hora da colheita teve que fazer muita seleção de cacho, porque tinha muita coisa estragada. O passarinho, como você falou, mesmo com a telinha de proteção, os passarinhos daqui são treinados. Eles conseguem entrar, cara, é coisa de outro mundo. Uma diferença que existe de lá pra cá é que eles seguiram o que é o padrão na região de deixar formar esse painel e fazer a poda do ponteiro. Lá nós fizemos isso nos anos anteriores, este ano eu não quis fazer. Eu falei, eu acho um desperdício. Porque nos anos anteriores você fazia a poda, a planta brotava de novo. Ela vai brotando. Ela vai brotando. Eu falei, tá gastando energia, então deixa ela formar a parte aérea, que eu não tenho problema com a doença. Madurar. Ela vai estar gerando, é um painel energético que tá aí pra planta. Foi o que nós fizemos lá esse ano. E ficou o ciclo todo sem fazer nenhum desponte? Sem nenhum desponte. E ela tá carregada. E vocês conseguem manter sem cair, fechando os cachos? É possível ir enroscando, amarrando? Sim, sim, sim. Então você vê o que você falou, né? Folhamento lá, né? Por mais sendo protegido, mas ela tá carregada ainda de folha. Quanto isso de energia vai trazer pra planta, né? Pro próximo ciclo. Pro próximo ciclo. Exatamente. Uma coisa que aqueles meninos naquele dia falaram lá, daquela vinícola. Como eles chamam? Cooperante. Que estavam fazendo o curso lá do Revites com a gente. Ele falou que tem um produtor dele que cobriu duas linhas de... E ele fala que a produção, a produtividade na ova coberta... É maior. É muito maior. Então, por exemplo, você tá falando aqui de quatro quilos, né? Quatro quilos e meio por planta, né? Se cobriu... Quatro quilos. Aumento meio quilo. Quatro quilos já é um absurdo. É... É uma... Você com mais conhecimento... É... O esperado é o que pra essa variedade? Eu cheguei lá três quilos. Três quilos. Três quilos. Três quilos. A recomendação é não passar de 30 toneladas por hectare de jeito nenhum, independente... É... É... Aqui quatro mil planta por hectare, quatro vezes quatro... Ainda tá... Dezesseis... Dezesseis toneladas por hectare. É... Mas isso a gente fala de 30 é... Sistema... Dilatada. Dilatada, exatamente. E espaldeira, né? É... E Y também acho que ela deve produzir muito bem, né? Mas aqui como é uma finalidade realmente assim... Óbvio, é uma uva que o pessoal planta pra vinho mesmo, né? Mas aqui... É... A gente tá testando o espumante... Mas... É... Precisa ver como isso entra no mercado. Se vai ter uma saída. Porque isso aqui ainda é uma uva que nos permite fazer dupla poda também. E tirar um excelente vinho tranquilo, né? É... Tem alguns casos aí de ribas em dupla poda que alcança facilmente 23, 24 bricks. Que... Tem sabor bom ou não? Como é que é? Tem. Tem até um aspecto do cacho que daria pra colocar. Pra venda in natura. Porque... É... A semente é muito grande? Não. Não. Porque eu digo... O lugar de turista eu sempre digo assim... Geralmente não é vantagem. É vantagem você ter a uva e vender toda ela pro... Vender uva in natura, né? Pro público e depois comprar. Que nem se você tá fazendo. Mas a gente tem toda essa estrutura pra manter... Não. Mas eu digo... Não. Você compra a uva de fora. Mas tipo assim... Porque você traz e faz a mesma coisa. Só que nesse roteiro de trazer o povo... É uma coisa de outro mundo assim, sabe? Sabe? Às vezes você pensa que é três cachos juntos. Quando você olha, é um ramificado assim. E ela é linda. Quando bem madura, ela fica bronzeada. Ela de branca, ela passa pra um tom bronzeado. Que é muito chamativo. É muito bonito mesmo, sabe? Você pergunta aí do sabor. Se o sabor é bom. Eu acho que eu não cheguei a comer assim. A gente quando chegou, já vinificou, mas... Ela tem um bom sabor. Ela tem um bom aspecto. Uma boa estrutura de cacho. Que daria pra vender in natura. Pois é, com certeza. Sim. Porque tem uma região de Santa Catarina. Eu não lembro agora qual lugar que os caras fazem isso. Eles vendem 100% da uva deles pros turistas. E compram 100% do Rio Grande do Sul. Mas só que eles tipo assim, vendem a 10 e compram a 3. Sim, sim, sim. Ele ganha duas vezes. Eu acho que até pra produzir a uva, por exemplo, Bordeaux, Niagra, aqui pro cara pensar em fazer vinho, eu acho. Eu, no meu ponto de vista, é algo que nem compensa muito, né? Com o preço que você consegue trazer do Sul a uva, ou até mesmo o vinho a granel, que a gente sabe que tem muito. Um lugar que traz mesmo assim. Agora, uma uva dessa aqui, que tem um potencial de vinho muito bom. Ou, por exemplo, as outras viníferas lá que a gente viu lá. Pô, aí vale a pena. Porque o vinho que sai dessas uvas aí é um vinho de excelente qualidade, né? Você agrega, né? Uma outra coisa a chamar atenção aqui. Eles colocaram o segundo arame, o único arame. Não um duplo como o nosso. O hotel provavelmente tá mais produtivo que esse. Mas olha a quantidade de amarrar. De amarrar. Não é isso que eu tô falando. Aumentou a mão de obra. O segundo arame é pra dar o apoio e você tem que economizar ele, né? Ela passa por dentro, né? É. Mas se você não tiver o time certo da levantada de fazer isso, você também se ferra. Porque daí as gavinhas grudam, aí você vai ter que vir cortando gavinha. Então ele é bom, mas você não pode perder esse time do momento da... Isso toda semana tem que tá passando. Tem que tá passando. Eu lá na Lapa, eu fiz uma adaptação dos dois sistemas aqui. Eu fiz que nem o teu, mas eu coloquei numa travessinha aqui, ó. Ele ficou muito som intermediário. Ficou uma travessinha aqui, ó. Ficou mais largo. Eu puxei os dois arame. Então ela aumentou o espaço entre esses ramos aqui. Então ela melhorou a qualidade da uva também. Sim, fica mais arejado lá no meio, né? Na Carme deu 34 toneladas. Porque o tanto que produz esse material, se você não tiver aí dando uma olhada onde ele vai crescer... Embora muito, fica uma pilota. Talvez no YL, né? No Y dá mais espaço, né? Pra desenvolver, né? Esse ano a gente pretende em agosto, né? A partir aí do dia 8 e 18 de agosto a gente pretende pra esse ano. Mas tem que ficar de olho na uva, né? Porque às vezes ela resolve brotar antes aí, então... Mas a ideia é essa aí. Qual que é a perspectiva de podro de vocês? Pra mês de agosto, seguindo mais ou menos o tradicional. A gente tava dando uma olhada aí entre o dia 8 e o dia 18, dar uma... Vocês não tem engenhado aqui então? Tem. 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 De quando em quando tem. Hoje é muito menos do que houve no passado. Conto o pessoal mais antigo que a partir do momento que... É... Construíram uma represa aqui próximo que diminuiu e faz divisa nossa. Que é Itupararanga. Diminuiu a incidência de geada aqui. A gente tem duas, três por ano e geralmente embaixadas mais, né? E aquela lá quando se colhe? Aquela coberta? É. O normal seria tá colhendo final de agosto. Mas esse ano a gente teve um problema que é assim. A gente precisa... Pra gente colher em agosto a gente precisa fazer a poda de produção em fevereiro. Final de fevereiro. Só que esse ano os ramos não maturaram. O ramo precisa tá maduro pra você fazer aquela segunda poda. Ele não pode tá verde. Senão você não pode nem aplicar o Dormex e tal. Não, a primeira tira todos os cachinhos, né? Tira tudo fora e aí... Só que aí esse ano como atrasou a maturação dos ramos, a gente só conseguiu podar no final de março. Então a nossa previsão de colheita é pra setembro daquela uva lá, tá? Por conta disso. É, e aí fica a margem pra fazer a segunda poda. A gente vai ter ali 20, 30 dias depois da colheita. No máximo pra gente já ter que fazer a poda e tentar nesse próximo ano ver se a gente consegue dar uma adiantadinha pra dar essa compensada que ocorreu esse ano aí de falta de maturação de rama. O clima, né? O clima, o clima. E outro problema que ocorre naquela de inverno é que, por exemplo, uma uva que tenha talvez 150, 160 dias de ciclo, a gente tem uma temperatura média mais baixa nesse momento. Então a gente aumenta isso daí em 10, 20 dias em alguns casos. Então você imagina, se aumentar demais, a gente vai colher quando já tá chovendo de novo. E aí o sentido da dupla poda foi totalmente por água abaixo, né? Então a gente tem que melhorar o manejo. Existe alternativa. Lógico que pra um cultivo ecológico e orgânico não é possível, né? Porque a gente pode forçar a maturação desse ramo, por exemplo. A gente tem produtos o Etrel, exatamente. Então a gente teria que ter sido feito isso. Não foi feito, aí ficou só pelo tempo, aí só podou em março. E isso daí deu um atraso. Mas aí pros próximos anos a gente tenta reverter isso daí. Não tem... Pra uva de dupla poda é um pouco complicado, assim, essa questão. Você tem que usar os hormônios ali, né? Pra... Tem que usar, senão você... Senão você perde o tempo dela, né? É, tem. Então você usa o Etrel antes da poda e depois você usa o Dormex depois da poda. Que são duas coisas que penso eu pra agricultura orgânica e vai fora, né? O fato é que foi uma agradável surpresa a produtividade desse vinhedo aqui com Iacerribas nessa última sala. Nossa, que bom, né? Na campo aberto. Ele já tinha de passado esse número? Você já estava ciente? Legal. Nossa, que bom, né? Se tiver o material de vocês aqui, isso que é bom. É. Uma coisa... A gente fala assim, Tivelli, mas que nem isso aqui. Mesmo no tradicional, como é que foi o comparativo de doenças com as tirrapas, né? Meu, lá é a primeira safra. Então a gente ainda mais... Assim... Ali a gente tá pulverizando a cada três semanas, pra você ter uma ideia, assim. E ontem que eu andei lá e tem uma parte que é meio sombreada, tem umas árvores lá num canto lá. Até provavelmente ali vai ter que tirar aquelas plantas de lá. É... Porque de inverno aí aquele pedacinho de mata tá do lado norte e o sol corre mais a norte. Então tá fazendo sombra ali. Então ontem andando no vinhedo eu achei um cachinho lá com algum probleminha e tal. A gente até teve que retirar os cachos daquela seção pra não evoluir e espalhar pro restante. Mas fora isso, que é uma coisa bem pontual, num canto de sombra ali, no geral a uva... Mas aqui, o que você sentiu nessa variedade em relação a doenças, assim? Eu não acompanhava o vinhedo na época dessa produção aqui. Esse ano vai ser o primeiro que eu vou estar acompanhando aqui. Mas o que a gente viu, assim, olhando e considerando é que deve ter tido algo em torno de uns 20% de perda aí por conta de doença fúngica, basicamente. Você chegou a ver, velho? O que que atacou mais aqui? Sim, não. Depois que o passarinho entra e começa a atacar e aí entrou o Botrytis. Podridão, né? Podridão. A gente até teve alguns problemas com o milde, no excesso de chuva. Mas foi mais em folha, uma coisa mais possível de controlar. No final do ciclo. O milde o oceano pegou o sul inteiro. É muita água, né? Muita água. Agora, a podridão no final e aí tanto do passarinho quanto da abelha. Porque a abelha também fura a baga lá pra puxar o néctar e ali e dali surge, né? Então, é... E geralmente num momento em que já tá fechado de tela. Então, quando tá fechado de tela, pra você passar fazendo uma revisão e um raleio de cacho, você tem que abrir toda a tela, é logística impossível de se fazer isso. Você vai ficar toda semana tendo que abrir tela e fechar de novo. Então, depois que entra, aí é um pouco mais difícil de controlar, né? Então, eu penso que se fosse coberto isso aqui, a gente teria sido bem melhor. Também teve problema porque choveu demais. Choveu bastante. E de sequência, né? Ficamos aí, teve vez de uma semana chovendo seguido, dez dias seguido, dois, três dias de folga, depois chuva de novo. Nós entramos no mês de abril chovendo, maio choveu, junho choveu. Vamos ver julho, capaz de ainda chover. Diz que tem mais previsão ainda. Só fazer um parênteses aqui. Você vai chamar a atenção pra braquiária, né? Depois que eu passei lá, permiti que eles passassem a maquininha no meio lá, pra esparramar o material, eu precisei plantar a braquiária na área. O que? Sumiu as coisas? Sumiu, tava demorando pra vir, não sei o quê. Então, Zé Demar pegou tosseiras de braquiária por lá e plantou. E a hora que a gente fala isso com o produtor que eu tô plantando a braquiária no meio da área... O cara enlouquece. Quer dar pulo, né? Porque ele luta pra querer acabar. É, lá a gente planta também. Eu tô com uma área de Vitória em Y e o produtor plantou duas linhas de braquiária no meio. Planta aquela rosiziensis, né? É a que desenvolve melhor na região. A que mais cresce é a que você deve plantar. E ela gera bastante material, né? Se você for pensar na cobertura, isso é interessante, né? Esse material dela. Chega essa época, a planta fica sem folha, daí você pode em agosto que já tá quente e não tem folha. Então, ela consegue se desenvolver, né? Ela consegue fazer fotossíntese, gerar massa, né? Na frente do vinhedo ali, eles têm uma bordô. Eles tão fazendo esse manejo de roçar, então, pro turista entrar e ver o que é o pé de uva, não sei o quê. Fica até bonito e gostosinho. Nós começamos lá uma experiência com amendoim forrageiro. A graminha amendoim. Deu problema lá pra você? Nós plantamos uma linha só e como a pressão da braquiária é muito grande... Ela vai correr, vai ficar tranquilo. Cara, deu problema com o acro pra caramba lá em... Lá pra nós, lá é bom. Ela é louca de bom, mas só que assim... O que é que tu tem que fazer com ela? Você vai plantar e vai deixar. Em pouco tempo ela praticamente some. Essas aqui, porque ela vai estar entrelaçada no meio da graminha. Mas você não tem uma visão dela. Agora, se tu ficar roçando, só dá ela. Então, isso que é, você tem que deixar o capim vim. Tem que plantar e largar. É, deixar o capim vim, a vegetação vim. Manejando. Pra tudo isso também fica bonito. Você reparou lá em cima que a gente tá cortando uma rua acima, não? Chegou a reparar? Não, isso não. O Lenk que deu a ideia, né? Falou, ah, o pessoal lá faz e tal. Aí a gente tá testando lá. Roçando uma rua acima, uma rua acima, uma rua acima. Não, não, não. Assim, não. Isso aí. Na rua, né? Aí agora tá fazendo um mês que a gente fez. Chamei atenção. E já tá alta na segunda parte, tá fazendo um mês. Então agora, nesse período, a gente percebeu que uma vez por mês, uma acima, uma acima, é suficiente. Não sei depois, num período de verão, de chuva. Cada 15 dias. Cada 15 dias. Cada 15 dias. No mês você passa. No período normal, né? No caso. Então, acaba que cada rua vai ser passada uma vez por mês. Exato. Então, você consegue... E aqui a gente, vocês perceberam que tem muita variedade, né? É bem rica a variedade que a gente tem de cobertura. E chega um momento no final da safra que a gente deixa ele formar pra sementear. Tá. Pra renovar o banco de sementes que tem no solo. Tá. Porque se você ficar roçando sempre antes da sementeira, uma hora ou outra você acaba. Exato. Que plano tá. Aqui vocês podem perguntar adubação. O que que vocês estão fazendo aqui pra repor? Você diz o quê? De adubação de solo? Nessa época, é. Agora, nós vamos agora entrar, tá fazendo... Foi... Tô tirando a amostragem total aqui pra fazer a análise de solo. Aí vai depender do resultado de análise, né? Mas basicamente é entrar com calcário, matéria orgânica, fosfatada agora no início e depois vai mantendo. E lembra aqui que eles vão fazer a poda um mês depois do que a gente faz lá. Por isso que você já viu lá... Você poda em julho lá. É. Fazendo os tratos, né? É... Porque... Já tá em cima, né? É. Apesar que eu tava pondo... O Alex ontem pediu, faz pra mim o... O cronograma aí pra gente se programar. Aí eu peguei lá, vou pôr o dia zero que é a poda, né? Dia zero e fui puxando. Ah, uma semana antes eu preciso fazer isso, duas isso. Quando bateu, a primeira atividade já tá dando pro dia 26 agora já. Né? As nossas primeiras atividades que vai ser a parte de calagem, que vai ser a primeira parte. Depois tem tratamento de inverno nas próprias videiras. A gente passa uma sufocáusica aqui pra antes, 30 dias antes da poda e... Também conhecido como próxima segunda-feira. Próxima segunda-feira, é isso aí. Você vê, ó. Nem tô... Nem tô... Nem achei que era tão perto assim. Então já tá em cima. O inverno faz só sufocáusica ou põe alguma outra coisa junto? Aqui a gente vai, a princípio, fazer só sufocáusica. 10% 10% Exatamente. Quando a gente fala do enxofre? A gente ouve muito falar que o enxofre... Rúmulos, enxofre, enxofre... O enxofre, enxofre... O enxofre, cálcio, cálcio... Eu acho que é um chove mais reforçado, né? Mas a época que ela é passada também, né? É importante entender que ela é pra tratamento de inverno, né? A gente nessa concentração, se a gente passar depois, a gente perde tudo, né? E também tem cultivares que são sensíveis. Abordou, por exemplo? É, abordou. Você não faz a bordalesa daí? Só sufocáusica? A bordalesa a gente fez depois da colheita, a gente fez mais umas duas ou três aplicações pós-colheita pra tentar segurar a folha o máximo possível. Sim, mas eu digo de tratamento de dois, três por cento... Antes da... Não, agora no inverno... Não fizemos ainda, mas é tudo uma questão... É tudo videira nova. A gente ainda não tem doença muito por aqui. Ainda é tudo muito recente. Se em algum momento houver necessidade disso... O esportor tradicional é comum fazer a... A bordalesa. Faz a sufocáusica, que nem agora. Uhum. E daí, trinta dias depois, mais próximo já da poda, né? Você faz a... A bordalesa. Ah, com a bordalesa. Pra manter... E acho que é o único momento que você vai poder aplicar cobre ali, depois você só vai poder aplicar cobre de novo pós-pegamento de cacho, né? Só o chumbinho, né? Só o chumbinho, né? Tem uma circular lá... Acho que não sei se é o da Embrapa, que eles têm lá o manejo. E no primeiro... No estágio um, estágio dois, que é pós-poda, antes ainda da brotação, eles recomendam uma pulverização de bordalesa lá. Mas eu nunca fiz. Então... A gente tem um pouco de medo disso dar algum problema, né? Tem um produtor meu lá que faz cobre antes da florada. Antes da florada. É. Então ele brotou antes dela começar a abrir flor. É, tem que ser nas primeiras duas flores. Não tem dado problema. Mas isso aí o pessoal fala muito, por exemplo, na Vitória tem esse problema. Você tem que fazer antes, porque você só vai sentir lá no final, no botwitch, só. É. Aí você faz antes da florada. Na verdade, o que eu vi na Vitória... Porque assim, ó... Acompanhei duas áreas de Vitória. Uma era convencional e outra era orgânica. A área de orgânico, está nos duas a céu aberto. A área de orgânico, o produtor não tem alternativa. É cobre e enxofre. Só isso que pode dar. Então assim, ele falava pra mim, eu vou passar cobre. Ah, não pode passar. Eu vou passar. Não tem opção. E ele passou. E não teve problema. Ele não teve problema de miúdio depois, sabe? Na hora que ela começa a fechar o caixinho ali, o miúdio aparece. Até mandei foto pra você aquele dia. E o cara que... E o produtor convencional teve problema. Então assim, eu acho que esse cobre antes da florada, foi o que segurou o miúdio dele. Só que tem que ser realmente nesse primeiro momento, né? Porque se você já tiver o princípio da inflorescência, você pode atrapalhar o que? Pegamento. Até, não. Você diz realmente de abortar. Ele queima e aborta. E aí você perde a saca. O que elas falavam lá é, no máximo, até o enxamento da gema aqui. Não depois. Não, não. No primeiro estágio. Mas você tá falando que não tá dando. Porque lá a gente veio muito queimado. Mas eu nem prestei atenção. Pessoal, vamos indo pra... Voltar por lá? Aqui, né? Ainda teria cabernet franca e um pouco de tempranilo lá. Mas essas aí, a gente esse ano vai fazer dupla poda nelas. Tempranilo tá indo bem? É primeiro ano também. Ainda é tudo muito novo. Lá eu vi também, lá em Curitiba tem. O cara tem na estufa. Uma estufa de morango, ele meteu. O que eu vejo assim, que me assusta da tempranilo aqui, é o vigor, cara. Se você ir olhar ali, planta de dois anos. Essas brotações aqui que você falou aqui, ó. Olha o calibre disso aqui. Ali você tem coisa que tá assim, ó. Aquela própria lá do lado da Cihá lá. Não sei se vocês viram também que tem uma tempranilo lá. É o giro hoje aqui. Vinícola, 15 de novembro. Fazendo a gravação aqui, mostrando toda essa parte de vinícola aqui, tá? Hoje é o giro aqui do Plantar em Casa. Só de aprendizado. Vamo nessa. Vamo lá. E aí pro pessoal das estacas aí, ó. A gente já vai dando um tour aqui já. Aqui é Ribas, tá? A gente dando uma volta. Ribas tem planinha e outras. Vamo embora. Tchau, fica pra próxima.